Boa tarde a todos, alguns dos companheiros que eu já conheço aqui nessa sala. Obrigado, Vitória, pelo convite. Obrigado a todos. Bom, as primeiras palavras aqui de introdução, antes de falarmos propriamente do tema que eu vim falar, é dizer, vocês acho que viram pelo currículo, eu sou sócio do escritório da Silva Gaed, que é um escritório de advocacia, mas tenho muito orgulho de dizer que sou contador, e contador de origem, porque primeiro eu fiz contabilidade para depois fazer direito. Então, a linguagem contábil e às vezes as agruras, que vocês que são meus companheiros, me permito chamar de vocês, porque acho que são todos companheiros de trabalho, eu conheço bem e sei o que vocês passam no dia a dia, até porque a minha área é a área tributária. Então, acaba que essa área tem um envolvimento gigantesco com a área ordinária, a área contábil. Então, os problemas que vocês vivem, nós vivemos aí com tanta intensidade quanto vocês vivem no dia a dia. Pois bem, hoje nós vamos falar aqui nessa casa, que tanto me orgulho de participar, de vez em quando a gente vem aqui, faz algumas palestras ou ajuda em algum evento, como foi no passado a busca pela redução das multas de obrigações acessórias e tudo. Em outros episódios aí, o escritório está sempre em parceria, em comunhão com o Conselho Regional de Contabilidade, aqui do Rio de Janeiro. E hoje o nosso intuito é falar sobre a Lei 13.254, de 13 de janeiro desse ano, que trouxe o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, que enrola a nossa língua para a gente falar o batismo disso tudo, que se chama RERCIT, que é a corruptela de Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária. E aí, já um ponto importante a falarmos logo no início desse evento, para tirar já uma dúvida, que é a seguinte, muita gente fala assim, a repatriação do dinheiro que está no exterior. A lei veio para permitir a repatriação do dinheiro que está no exterior. Não, a lei veio a permitir que se regularize eventuais ativos financeiros ou físicos que estão no exterior e nunca foram declarados por aqueles que são contribuintes aqui no Brasil, residentes aqui no Brasil. Então, é um regime de regularização e não de repatriação. E qual a grande diferença disso? É que, quando eu regularizo no regime que a lei permite, eu não preciso trazer o dinheiro lá de fora. Se eu tenho dinheiro lá fora que nunca foi declarado, ele pode ser declarado e permanecer no exterior. Porque a pessoa que regularizou estará tão apta quanto qualquer outro aqui no Brasil, que tem ativos no Brasil. Porque não há nenhuma proibição de se ter contas ou empresas no exterior, ou mesmo sendo beneficiário de trust no exterior. Que falo agora de trust, porque ficou tão marcado agora por conta do nosso Eduardo Cunha. O que não se pode dizer possivelmente é que você é só o beneficiário quando você foi o mentor, o settler, da questão do trânsito. Pois não, Vitória? Eu esqueci de falar daquele evento na segunda-feira. Perfeito. A Vitória pediu para fazer um parênteses aqui, eu acho que muito importante, para falarmos de um evento que aconteceu agora na segunda-feira, na Associação Comercial do Rio de Janeiro, aqui bem pertinho, que teve uma repercussão em jornais, no Globo, na Rede Globo, sobre a questão dos aumentos em demasia da carga tributária. E uma das possibilidades é o aumento do PIS e da COFINS para a classe de prestadores de serviços, nas quais nós vamos nos incluir. E, obviamente, na medida em que nós somos intensivos de mão de obra, como a grande maioria dos prestadores de serviços, nós não temos direito de crédito a absolutamente nada. Então, essa história de equalização com o resto do sistema, com as demais empresas que estão no regime não cumulativo, é uma falácia, porque para quase todos os prestadores de serviços haverá um aumento da carga tributária. E um dos motes desse evento que aconteceu na Associação Comercial do Rio de Janeiro, foi justamente combater, neste seminário, essa questão dos aumentos. E outros que se falam por aí, a extinção dos juros sobre capital próprio, a tributação eventual dos lucros distribuídos, ou para todas, ou pelo menos para as empresas de lucro presumido, naquilo que ultrapassar o limite do valor da base de cálculo do imposto de renda, ou seja, o lucro que se distribui a mais, que se apresenta na contabilidade. Enfim, todos esses itens foram discutidos, debatidos e com uma repercussão muito grande e, a nosso ver, muito positiva, no sentido, principalmente o seguinte, queiramos nós ou não, o fato é que a Rede Globo gera uma ressonância, pela capilaridade que ela tem, porque vai nos mais distantes locais do país, e quando sai uma reportagem nesse sentido na Rede Globo, realmente tem uma repercussão muito grande. Então, Vitória, o evento foi nesse sentido, alguns deputados participaram, como o Otávio Leite, o Laércio Oliveira, que é do Sergipe, enfim. Alguns outros deputados, a Laura Carneiro, não está me faltando mais nenhum aqui, mas alguns deputados, e que vieram para nos ouvir e capitanear, dentro do Congresso Nacional, a derrota de qualquer projeto que venha aumentar a carga tributária. E eu acho que essa tua colocação foi importante, Vitória, para que nós também, aqui da nossa classe, venhamos a nos conscientizar e participarmos mais de eventos como esse, porque senão, não só, eventualmente, os nossos clientes vão sofrer e acabam morrendo e repercutem na gente, como nós mesmos, como sociedades de contabilidade, advocacia, enfim, vamos sofrer na pele, e, sinceramente, não há mais espaço para aumentar a carga tributária nesse país. Não há mais. O gráfico foi apresentado ontem pelo presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Só para vocês terem uma ideia, em 1979, a carga tributária era de 20,6, alguma coisa assim, do PIB. O ano passado, bateu 35,8, se eu não estou enganado, do PIB. Quer dizer, 35% da riqueza o governo, de alguma maneira, leva, e ele, certamente, é o maior acionista da sua empresa, porque depois que você paga isso tudo, só sobra uma merreca de lucro quando sobra. Enfim, vamos nos engajarmos nessa linha contra o aumento. Mas eu falava, então, voltando ao tema, sobre essa questão da regularização. E, só para repetir e deixar registrado, que não há uma necessidade imperiosa para aqueles que têm contas no exterior, ativos no exterior, principalmente ativos líquidos, aplicações financeiras, contas correntes no exterior, contas essas que nunca foram declaradas, se houver a intenção, e se for feita essa adesão agora, que eu diria que é quase que imperiosa, e a gente vai ver por quê, não precisa trazer o dinheiro para cá. A não ser que, obviamente, se queira trazer o dinheiro. Ou porque aqui no Brasil as taxas estão melhores do que lá fora, que é uma opção. Porque a taxa Selic, ao nível que está acima de dois dígitos, certamente você não vai encontrar juros lá fora que te dê a remuneração aqui no Brasil. Então, pode ser uma opção pelo lado financeiro. Pelo outro lado, pode também ser uma opção, pelo menos você repatriar um pedaço do dinheiro para pagar o tributo que tem que ser pago. É uma outra... Aí já não é mais uma opção, é uma necessidade, porque tem muita gente que não declarou ativos lá fora, e hoje o patrimônio dessa pessoa no Brasil é menor do que aquele dinheiro que ficou lá fora. Então, ela não consegue, com o dinheiro do Brasil, pagar o tributo que tem que pagar para se regularizar. Vai ter que repatriar. Mas, volto a dizer, só por situações dessas ou outras semelhantes, é que nós teremos quase uma imposição de trazer o dinheiro. Mas, não porque a lei impõe o dinheiro. Se você tem dinheiro para pagar um imposto aqui no Brasil, o teu dinheirinho pode ficar lá fora, sem problemas nenhum, absolutamente nenhum, desde que, obviamente, você se regularize. Então, vamos lá. Essa lei, ela trata dos recursos, bens ou direitos de origem licitada, não declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior, ou repatriados por residentes ou domiciliados no país. Aqui também, uma outra observação importante. Primeiro, essa lei, ela trata desses ativos que nunca foram regularizados, ou seja, nunca foram estampados, principalmente na declaração de imposto de renda à pessoa física, ou ainda, na declaração de imposto de renda à pessoa jurídica, é mais difícil. Mas, ontem, por exemplo, eu tive um caso, que eu conversei com uma pessoa, que ela estava falando do dinheiro dela, depois eu descobri que, na verdade, é a empresa que tem a conta lá fora. Então, não é só pessoa jurídica, ou pessoa física, melhor dizendo, que pode se regularizar. Mas, também, as pessoas jurídicas que, eventualmente, deixaram alguma conta lá fora e que nunca regularizaram aqui no Brasil. A janela está aberta para regularização também. E o que é importante aqui dizer é que serve aos residentes e domiciliados no país. Quando? Na data em que a lei, que a gente já vê já na frente, vou repetir lá na frente, na data em que a lei mandou você se regularizar, que ela estava mandando você voltar a 31 de dezembro de 2014, com o espelho do seu saldo em 31 de dezembro de 2014. E por que também estou dando ênfase a esse ponto? Porque algumas pessoas no Brasil, que têm, às vezes, cidadania outra, ou, às vezes, porque tem cidadania israelense, judeu, ou porque tem cidadania portuguesa ou italiana também, estão dizendo, eu não prefiro não pagar nada porque eu vou fazer a declaração de saída definitiva de imposto de renda e vou morar na Itália, vou morar em Portugal, vou morar em Israel, enfim, vai morar em outro lugar, só para não perder os 30%, que a gente vai ver que são os 15 de imposto, mais 15 de multa. e aí eu alerto a essas pessoas o seguinte, primeiro, o espelho dessa lei é fazer com que a lei, embora seja deste ano 2016, ela pega como espelho o residente ou domiciliado no país em 31 de dezembro de 2014. Então, por mais que ele saia do país hoje, se em 31 de dezembro de 2014 ele era residente fiscal no Brasil, ele pode ter um problema, porque lá ele era brasileiro para fins fiscais, e se ele não declarou algo que estava lá fora, ele pode ter um problema, maiormente, quando ele voltar para o Brasil. Porque normalmente essas pessoas que dizem ah, eu vou para o exterior, eu vou para o exterior porque eu tenho dupla cidadania, na verdade, elas não vão ficar lá fora, elas vão passar lá uma temporada, dois, três meses, daqui a pouco estão voltando. E você só pode ser residente fiscal em outro país se você ficar, não passar pelo Brasil mais do que 183 dias por ano. Se você passar aqui no Brasil mais do que 183 dias por ano, quando você passar o seu passaporte na Polícia Federal, você pode ser chamado, porque você pode estar com um problema na área fiscal. Esse, então, é um primeiro problema. O segundo problema diz, não, mas eu não vou ficar mais do que 183 dias no Brasil. só que, na medida em que, eventualmente, a Receita Federal tenha, e eu tenho certeza que tem, um convênio, um lado da informação, da informática, em que detalha a vida dessa pessoa que entra e sai do Brasil, se ela for apanhada pela Receita Federal, porque em 31 de dezembro de 2014, ela tinha uma conta no Brasil, uma conta no exterior, que não declarou no Brasil quando ela deveria ter declarado, ele pode chegar aqui na alfândega, mesmo não ficando, mesmo ficando fora do Brasil 183 dias, num dia que ele entrar com o passaporte, ele também pode ser chamado pela Polícia Federal para se explicar alguma coisa perante a fiscalização, não ao policial federal, mas sim a um fiscal da fazenda, que lá no aeroporto, no aeroporto, eventualmente esteja. Então, é um cuidado que tem que ser tomado, nesse sentido, também, e alertar a essas pessoas que acham que estarão livres totalmente das garras do fisco brasileiro. Pode até ser que não aconteça nada, mas, fica aqui o registro e o alerta. Ok? Pois bem, como é que surgiu essa questão da regularização dos ativos? Isso tem um histórico. E um histórico que pode ser feito aqui é o seguinte, é a questão, principalmente, da troca de informações entre o fisco brasileiro, na figura da Secretaria da Receita Federal, para com os fiscos de outros países. Então, isso é que está assustando, está fazendo com que a grande maioria dos brasileiros ou de estrangeiros que são residentes fiscais no Brasil e que tenham contas ou ativos no exterior não declarados, ficarem de cabelo, ficarem de cabelo em pé e falarem assim, talvez agora não tenha mais capatório, eu tenho que declarar. E eu tenho dito, principalmente, porque eu sou também um daqueles mais velhos, o seguinte, que na minha maneira de ver, essa questão da regularização dos ativos é aquela antiga opção do fundo de garantia. Muitos não pegaram aqui, mas muitos pegaram o que eu estou falando. Nós tínhamos o optante pelo fundo de garantia e o não optante pelo fundo de garantia. Só que a maioria das empresas, quando você entrava, ela já te dava a declaração de opção. Então, a opção era optar. E quando você só tem uma opção, você não tem opção nenhuma, você só tem aquele caminho para seguir. Então, eu estou só fazendo um paralelo com a questão da opção do fundo de garantia, que eu diria o seguinte, a questão da repatriação, na minha maneira de ver, ela é uma opção de um caminho só, vai dizer, eu não tenho opção. Por conta dessa troca de informações que será feita e já está, a rigor, sendo feita, já ensaiada, com a assinatura do... Primeiro, do FATCA, nos Estados Unidos, que é o Foreign Account Tax Compliance Act, que é o ato que está tratando disso nos Estados Unidos, e que os Estados Unidos também já fez um acordo para trocar informações com vários tantos outros países e, não menos importante do que outros do mundo, o Brasil também, para fins dos Estados Unidos, tem muitos americanos lá que têm contas no Brasil e que, eventualmente, também não declaravam para o fisco americano. E a mão inversa, quer dizer, brasileiros que têm contas nos Estados Unidos que também nunca declararam, também é uma verdade. E aí, o que aconteceu? Em 2015, houve a internalização aqui no Brasil, através do Decreto Legislativo 146 de 2015, que estabeleceu o início das trocas de informações entre Estados Unidos e o Brasil. E aí, vocês vão lembrar o seguinte, lembram que o ano passado, os bancos já foram obrigados a fazer a tal da E-Financeira? Lembram disso? Sabe para que é a E-Financeira? O Brasil tem um banco de dados dentro da Receita Federal, saber da vida de todo mundo, aquele que movimenta mais do que 10 mil reais, a sua vida inteira, vai para o banco da E-Financeira. Esse banco da E-Financeira, que cada banco informa, vai para os bancos de dados da Receita Federal, que vai filtrar pessoas, no caso, que são americanos ou de origem americana, e vão passar, na verdade, o Brasil já passou as informações relacionadas ao ano de 2014 para o fisco americano. Por isso que a data de corte da lei é 31 de dezembro de 2014. Porque é uma janela de regularização. Então, essa janela de regularização permite que, mesmo aqueles que já estão ali, eventualmente, aos olhos do fisco brasileiro em face dos Estados Unidos, e aos olhos do fisco americano em face do Brasil, que eles, pelo menos os brasileiros que têm conta no exterior, ou aqueles que mesmo não brasileiros são residentes fiscais no Brasil, façam o seu acerto, e que esse acerto passe, então, a constar da declaração a que, enfim, desde que cumprida os regramentos dessa lei, ele estará, então, assim regularizado. Por isso que eu falo que é uma janela de oportunidade. E, avançando um pouquinho, a gente tem a EOR, o Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matter, que é um grupo que começou também com esse mesmo objetivo, com os países do G20, e uma primeira reunião que aconteceu na Austrália, com adesão imediata do Brasil, para troca de informações entre os, então, 128 membros, embora seja do G20, mais 128 membros, ou seja, 128 países participaram deste grupo, que começaram a pensar em viabilizar essa troca de informações. e, o que aconteceu? Agora, em 2016, o decreto legislativo 105, do nosso Senado Federal, internalizou essas regras de troca de informações informações, com esses outros países, e, na verdade, dos 128, 97 estão dentro desse decreto legislativo. E há um grupo desses países, que principalmente são países que estão na OCDE, vão passar a trocar informações com o Brasil a partir de 2017. Um outro grupo, ainda, grupo, esse componente desse decreto legislativo, um outro grupo de países vai trocar informações com o Brasil a partir de 2018. Por que esse 17 e 18? Porque alguns países já estavam andando na frente com o seu lado da informatização mais rápido, e vão ter a coleta de dados para poder trocar com o Brasil já em 2017. E outros estão mais atrasados, se comprometeram a começar a fazer a troca de informações em 2017. E o Brasil, que nessa área de informática, principalmente na questão de arrecadação tributária, dá de lavada no mundo inteiro, nota fiscal eletrônica, um negócio, por exemplo, que não tem no mundo, ou não tem em quase lugar nenhum. Nós somos pioneiros nisso. Mal comparando como se fosse a urna eletrônica, por mais desconfiança que tenhamos dela. Mas fato é, que nós somos pioneiros. E o Brasil já está preparado para trocar informações. Os outros é que não estão, às vezes, para dar as informações do Brasil. Mas, não se iludam quando falamos nós aqui que a troca de informações com esses países, principalmente para países componentes da OCDE, estarão trocando informações só em 17 ou 18. Por quê? Porque as disposições dessas troca de informações, desses dispositivos internos de cada um desses países, vão revelar que podem esses países passarem a pedir do Brasil dados de 2015 para frente. Se certamente um país for pedir dados do Brasil em relação a 2015, o Brasil vai fornecer e vai querer também dados de 2015 também. imaginando que Suíça faça internamente, internalize o ato e passe a trocar informações com o Brasil. Se a Suíça solicitar informações de 2015, certamente o Brasil vai fazer a mesma coisa. E aí, meus amigos, é que está o fator que vai empurrar a grande maioria daqueles que hoje ainda ficam pensando se vai ou não regularizar o seu ativo que está no exterior e por mais caro até que seja, empurrando a grande maioria para a linha da regularização. Porque na medida em que você vai ter suas informações abertas no exterior e a gente já viu alguns casos que não estão nem na própria lei aqui, mas alguns casos de contas na própria Suíça que já foram abertas em jornais por conta do escândalo do HSBC e de outros tantos por conta de Lava Jato, de vez em quando aparece alguém que tem conta na Suíça, que nunca revelou, que a sua declaração não se apresenta. Têm sido coisas pontuais, mas a partir de um dado momento não haverá mais essa pontualidade, as trocas de informações serão constantes. E isso também tem um efeito, tem uma causa, melhor dizendo, que a gente não... Essa história toda, só para vocês saberem, começou com a questão dos atos terroristas. Porque corre muito dinheiro sujo no mundo, por exemplo, do Estado Islâmico, em que eles vendem petróleo, eles tomam conta de campos, vendem petróleo, alguém compra, alguém compra dinheiro sujo. Então, esse rastreamento, ele começou por conta disso. Mas, já que é por causa disso, por que a gente também não vai aproveitar para outras coisas? Assim pensaram os países que começaram a discutir essa matéria. Ok?